Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então gente, estou aqui no meu quarto Hoje eu quero mostrar para vocês que eu vou fazer um tour Na minha casa aqui no condo, no andar de cima Então, eu vou mostrar para vocês a minha rotina Muito de arrumar minha casinha Arrumo aqui embaixo Aqui na parte de baixo, eu deixo armadinho E aí de dois em dois dias Eu arrumo a parte de cima Já armei meu quarto Tomei meu café E agora eu vou lá para cima Eu vou passar um pano, tirar uma poeira Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do meu quarto Já conhece Olha só que bonitinho Já limpei, aqui já está tudo limpinho Já passei o extra móvel Cama Já limpei tudinho Já limpei minha conda também Então meu quarto já está limpinho Ó Arrumei o chão Já limpei tudo Meu guarda-roupa Que vocês conhecem Então esse aqui é o meu quarto Vamos lá comigo Passando aqui pela sala Já limpei aqui também Já limpei o chão Agora a gente vai subir aqui a escada ali Olha E vamos lá para cima Agora eu vou limpar lá Já tirei poeira aqui também Bastante Que suja bastante Como eu falei para vocês Já limpei tudo Aqui onde eu mordo tem bastante poeira Então agora Então agora Já limpei ali também Gente, ó O corredor ali Já limpei o chão aqui Porque aqui é taco, né Aí eu passo um pano Bem torcido E depois eu uso Bom, gente Mostrando a série aqui um pouquinho da minha sala Então agora Então agora vamos Bora lá para cima Vamos subir Fazer esse pano aqui Para a gente passar um pano Para cima Bom, chegamos Olha só a escadinha Paracol Então chegamos aqui em cima Agora eu vou colocar vocês aqui Aqui também, ó Muita poeira Como eu falei para vocês Tem dois dias, né Vou mostrar para vocês Tem um tanque Não sei se vocês conseguem ver Então eu vou Passar um pano aqui Tirar a poeira Lavar o banheiro Também, ó Um pouquinho Já lavei as roupinhas hoje Olha, gente Como que está a minha cebolinha Que gracinha Que é a implanta Cole, né Ó Um florzinho Meu pezinho De boldo Bora mostrar uma coisa Mais linda aqui Para vocês Aqui tem mais Aqui está a minha orquídea Tava linda Agora já está murchando Olha só Que linda Quando vocês escutam Os passarinhos Vem dali Se estou gravando o vídeo É ali que ele vem Desculpa aí Algum barulho aí, pessoal Barulho da rua Desconsidera Aqui de cima Olha só Que maravilha A árvore Vou colocar vocês aqui Olha Aqui eu já estou com Um balde de água O pano Um balde de água Um paninho E vou usar o produtinho também Vou colocar uma luva E já vou E já vou E já vou Vou colocar vocês aqui que vocês é melhor. Se inscreva no canal. Então, agora, enquanto seca aqui agora, eu vou limpar o quarto ali. Enquanto aqui vai secando. Vai estar um calor que eu já estou derretendo, gente. E é isso aí. Bora lá, gente. Colocar o produto aqui direto no piso. E a água também. Jogo aqui, ó. Jogo a água. Jogo a água. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto